Léo Sérgio e Panos no Batidão Só quem é sincera, joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vai, vai, vai Tudo que eu fiz foi amar Minuti Fui pra luta e perdi, só queria ser feliz Mas como um furacão, você me deixou no chão Me deixou na aflição, me jogou no paredão Me perdi um tempo pra pensar Fez um jogo da discórdia para me contar Pelo Big Fone terminou comigo E só pensou no seu próprio umbigo Quero explicação, por que da decisão Se eu te dei tudo o que eu tinha até meu coração Não tô no BBB, aqui não é paredão Pra ser eliminado com alto índice de rejeição Ou não, ou não Me tira desse paredão Ou não, ou não Me tira desse paredão Tudo que eu fiz foi amar Minuti Fui pra luta e perdi, só queria ser feliz Mas como um furacão, você me deixou no chão Me deixou na aflição, me jogou no paredão Me perdi um tempo pra pensar Fez um jogo da discórdia para me contar Pelo Big Fone terminou comigo E só pensou no seu próprio umbigo Quero explicação, por que da decisão Se eu te dei tudo o que eu tinha até meu coração Não tô no BBB, aqui não é paredão Pra ser eliminado com alto índice de rejeição Ou não, ou não Me tira desse paredão Ou não, ou não Me tira desse paredão Quero explicação, por que da decisão Se eu te dei tudo o que eu tinha até meu coração Não tô no BBB, aqui não é paredão Pra ser eliminado com alto índice de rejeição Ou não, ou não Me tira desse paredão Ou não, ou não Me tira desse paredão Léo Sérgio e Pano no Batidão